São Miguel, das escolas de Congonhas, sambando na Elias Alto, faz a cidade desfilar, unidos de Vila e Miguel, das escolas de Congonhas, sambando na Elias Alto, faz a cidade desfilar, unidos de Vila, das escolas de Congonhas, sambando na Elias Alto, unidos de Vila, das escolas de Congonhas, sambando na Elias Alto, unidos de Vila, das escolas de Congonhas, sambando na Elias Alto, unidos de Vila, das escolas de Congonhas, sambando na Elias Alto, unidos de Vila, das escolas de Congonhas, sambando na Elias Alto, Alô, Fernando! Alô, amigo de inglês! Alô, Gustavo ! eu tô indo agora no café eu tô indo agora nesse café vamos relaxar 안ruita já o câncer pra vir nós vamosatenar eu tô indo agora no café não é mau Só o meu ano, só ficará antes de entrar Os outros anos de história, e os outros anos de agora é nunca mais Com o ano, só que a nova do ano, nunca mais Vai lá, vai lá Olha a vida, você vai e vai aí, sim Já tem o ano de uma noite, já tem o ano de uma noite A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL